E aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com mais um vídeo de Skybox. Vocês querem ver alguma coisa familiar aqui? Sim, eu tô na rede Sky. Por que? Eu quero fazer uma experiência pra ver se diminui música artística aqui. Porque como vocês viram, só há um bom tempo eu parei de sobrar galera aqui na rede Sky. Mas aqui já vai, esqueça de ter que ir pro canal antigo e dar um bom clipe que eu soguei mais aqui. Aí eu quero que esse mutuo algo aqui, tá? Então vamos sobrar no Skybox. Eu quero que esse mutuo se pegam aqui. Só o vídeo que é um galer que pode passar. Errei. Eu quero ver se os hacks que aqui ainda continuam. Eu vou ver se não meie de um. Mas nem fosse uma tesra. Você vem de umえば, né? Eu vou ver se não te abriu. Eu vou ver se não meie de um. Eu vou ver se não meie de um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, meu filho. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tô aqui lá na caixa de minhas horas. Bom, terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!